E bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão a ver este vídeo. Eu estou aqui para fazer este vídeo porque senti que tinha necessidade de o fazer e como o título já diz tudo, basicamente, para quem não quiser ver o vídeo, basta simplesmente ler o título porque eu venho falar aqui do fim do meu relacionamento com a Erika. Muitos de vocês já tinham notado que alguma cena estava estranha porque eu tirei da boxe, ela já não aparecia agora em vídeos e eu sinceramente acho que não tenho nenhum vídeo agora gravado que esteja adiantado com ela, se tiver ele vai sair na mesma normalmente. e eu já tinha recebido algumas perguntas nos comentários acerca disto e decidi então trazer aqui um vídeo simplesmente a elucidar-vos, a dizer que realmente aconteceu, é verdade. O meu relacionamento com a Erika terminou, é verdade, cenas da vida. E eu não vou estar aqui a dizer mal de ninguém, não vou dizer aqui que a culpa foi minha, que a culpa foi dela, acho que isso é uma coisa privada e que só a nós nos diz respeito. Óbvio que eu ainda estou um pouco triste com esta situação, óbvio que eu estou um pouco abalado, acho que consigo gravar facilmente vídeos sem que vocês percebam isso, porque o meu objetivo com os vídeos é alegrar-vos um bocadinho, mesmo que os meus vídeos não sejam as pessoas que, não sejam os vídeos mais assistidos sempre, digamos, é um objetivo é alegrar-vos como sempre foi, acho que vocês sabem disso, não vou estar aqui tipo, não pá, aconteceu-me isto, não estou de fudido, não, nada disso. E não vou dizer mal dela, porque, aliás, eu não tenho mal a dizer da Erika, simplesmente houve muitas coisas que nos fizeram desentender um do outro, houve muitas coisas que nos fizeram perder o interesse um no outro, e pronto, e a chama que havia foi-se perdendo, também um pouco por culpa da distância, obviamente, mas eu não quero estar aqui a culpar isso, porque lá está, nós sempre soubemos isso desde o princípio, tanto a como ela, portanto, se isso tem culpa no cartório, se é assim que se diz, acho eu, a culpa também é nossa, porque desde o princípio sempre soubemos que ia ser alguma cena assim. Mas pronto, eu estou aqui para dizer basicamente que eu não quero mal nenhum à Erika, nem quero que vocês queiram, nem que vão insultá-la ou alguma coisa assim, não façam isso, pelo amor de Deus, porque não é caso para isso, e eu quero que ela seja feliz, acima de tudo, assim como também eu espero ser, e certamente tem de ser, isto é uma coisa que há de ser temporária para nós dois, daqui a meio ano ninguém se lembra disto, e estamos os dois numa boa um com o outro, pelo menos eu não guardo rancor nenhum, nem tão minimamente zangado com ela, sei que me faça entender. Também quero dizer que sim, senhor, fui muito feliz com a Erika, sem dúvida alguma, foi a única rapariga na minha vida toda, que eu posso dizer que sem dúvida alguma, amei, gostei mesmo muito dela, tanto é que fiz coisas que eu nunca na vida me tinha visto a fazer para outra pessoa qualquer, eu fui sempre um pouco contra as relações à distância, e a Erika fez-me arriscar nisso aí, fez-me dedicar-me nisso aí, fez-me ir ao Algaro dezenas e dezenas de vezes, não sei quantas vezes fui ao Algaro, mas devo ter feito para aí 20 voos, uma coisa assim, nesta coisa de um ano e dois, ou um ano e três meses que nós tivemos de relacionamento. Não me arrependo por um segundo do que fiz, diverti-me imenso com ela, ela fez-me, pá, fez-me conhecer outras cenas das mulheres que eu nem eu próprio conhecia, que as mulheres precisam de boa atenção, porque eu já tinha tido uns namoricos, mas sendo-vos sinceros, foi a primeira namorada que eu posso dizer que tive assim, tipo, numa fase mais, tipo, adulta, ou de uma maneira de ver mais adulta, não estou a falar, tipo, de uma curta, estou a falar de uma coisa que eu encarei mesmo como algo sério, como algo que eu queria que fosse duradouro, e como algo que me dediquei o máximo que consegui. Pá, as cenas acontecem, eu não vou ficar a chorar, nem vou ficar, tipo, na merda, tenham descansados por causa disso, pessoal, acho que é uma cena, um percurso natural da vida, como vocês sabem, os meus próprios pais são divorciados, o meu próprio pai já se divorciou duas vezes, e eu também não estou nessa onda, porque também a minha ideia nunca foi, tipo, casar aos 20 anos, e acho que ia ser muito precoce, isso é feito por qualquer pessoa, mas pronto, eu respeito. Mas pronto, acontecem desentendimentos, e acontecem coisas que não deixam com que uma relação continue. Pá, é basicamente isso, eu não me tenho muito mais a dizer, não é um vídeo que eu faço com toda a alegria do mundo, mas também não é um vídeo que eu faço com toda a tristeza do mundo. Óbvio que eu estou triste, não me vou mentir, porque acho que vocês não merecem isso, não estou feliz por este acontecimento, é uma coisa que avala sempre as pessoas, pelo menos a minha avala, mas quem tem sentimentos avala sempre, e que estes últimos dias não têm sido, tipo, vividos de uma maneira normal por mim, como é óbvio, porque é uma... pá, é um processo de habituação, outra vez, a estar sozinho, a não ter aquela pessoa para falar, não é aquela pessoa para falar, que eu tenho amigos, graças a Deus, mas a não ter aquela pessoa do sexo oposto para conversar, pás, cão do caralho, mal, mal, para expor os nossos problemas, as nossas dúvidas, porque acima de tudo a Erika sempre foi também muito minha amiga, assim como eu acho que sempre foi muito amigo dela, e sempre fomos mais ou menos os confessores de uns dos outros, as cenas que ninguém já achava, seja tudo, tudo o que vocês possam imaginar, seja sobre o YouTube, seja qualquer coisa, eu falava tudo com ela, assim como ela também falava tudo comigo. Mas pronto, este vídeo é simplesmente para vos dizer que se chegou ao fim, que não vão haver mais vídeos, pelo menos para breve, porque a Erika falou tudo aí, ficámos amigos, porque nós não ficámos, não aconteceu nada, tipo, estão a ver, não tenho nada para a odiar, assim como ela também não tem nada para me odiar, quem sabe, num tempo mais futuro, daqui a um ano, alguma coisa, vocês até possam voltar a ver alguma coisa, não faço mínima ideia, mas sim, sim, se não, também não, meus amigos, é a lei da vida, basicamente, é o que eu vos quero dizer, não vejam tristes, que eu também vou tentar não ficar tanto, vamos passar aqui, bota para a frente, carta na frente, está tudo a andar aí, sempre tudo sobre rodas, eu vou continuar a ser igual, não se preocupem, que eu não vou vir aí choraminhar para os vídeos, e dizer, ah, é a pior coisa que me aconteceu na vida, porque são cenas que acontecem. Eu tenho 20 anos, por muito que eu quisesse ficar a vida toda com uma pessoa, era quase que óbvio que isso não ia acontecer, e pronto, está a ver isto que não aconteceu. É basicamente isso, pessoal, se vocês curtiram deste vídeo, que eu não sei como é que alguém curte o tipo de vídeo, este vídeo é mais para informar do que para... perdão, mais para informar do que para vos deixar tipo, uou, é feliz, velho, alta notícia, porque a maior parte de vocês, sinceramente, se calhar até se estão a cagar para isto, mas eu decidi fazer porque eu recebi para aí 20 comentários, já em vídeos meus, a perguntar-me o que é que se passou, e pronto, achei que devia-me justificar a vocês, não é que têm essa obrigação porque é uma coisa privada, mas achei por bem fazê-lo para que também depois não se crie aquele tipo de especulação e drama, aconteceu, e ultimamente pôs os cornos a Érica, e a Érica pôs os cornos a ultimamente, não aconteceu nada disso, não aconteceu nada dramático, simplesmente a nossa relação chegou ao fim. É basicamente isso, pessoal, e espero ver-vos amanhã, amanhã assim com o vídeo de jeito, desculpem por estar a ser muitos vlogs seguidos, eu sei, ontem e ontem saiu um vlog, ontem saiu um vlog e hoje saiu um vlog, prometo-vos que amanhã vai ser um gameplay, peço imensa desculpa por isso, mas pronto, senti necessidade mesmo de desabafar isto para vocês, porque eu já tinha visto boas comentários e nunca tive tomates para responder algum, e agora está aqui respondido isto em vídeo, portanto, e também, não perguntem muitas semanas acerca disto, porque eu peço-vos que isso é um bocado tipo fuck'd up e isso fode-me um bocado a cabeça, nem também fode-me a cabeça a ela por causa disto, porque, ya, it's all over, é o que vos importa saber, num bom que escobilharem essas merdas todas, e, ya, quero que ela seja feliz, e eu também vou ser feliz. Fiquem bem, até o próximo vídeo, e fui.